A primeira vez que eu vi a Karine Telles foi no Festival de Gramado, quando ela ganhou o Kikieto pelo delicioso filme Riscado. E de lá pra cá foram vários filmes importantíssimos do cinema brasileiro, como Que Horas Ela Volta, o Fala Comigo, o Benzinho, o Bacoral... Só que agora é um outro momento, né, Karine? Agora você virou diretora, vai dirigir um filme pela primeira vez, o filme se chama Princesa, e o argumento eu achei genial. Queria que você me contasse como é que foi essa transição até você decidir, não, eu vou dirigir, eu tenho capacidade de dirigir. Eu escrevo já há algum tempo, né, O Riscado, que foi o primeiro filme que eu fiz como protagonista, que pra mim é o início da minha carreira no cinema, assim. Eu escrevi, o Benzinho eu escrevi, o Gilda, que é uma série eu escrevi, enfim, eu sempre escrevi. Eu já tinha dirigido um curtinha super experimental, assim, com uma equipe pequena, com amigos, e eu tenho uma parceria com o pessoal da Filmes de Plástico, lá de Belo Horizonte, eu tinha feito alguns filmes com eles como atriz, a gente se apaixonou, assim, tem uma amizade muito bacana, e eles me convidaram pra participar do núcleo criativo deles. O núcleo criativo é um edital, que eu espero que volte a acontecer, em que as produtoras recebem um suporte pra desenvolver uma cartela de projetos, né, projetos para o cinema e TV. E eu fui convidada pra escrever um roteiro dentro do núcleo criativo deles. E quando a gente foi chegando no final do processo, começou a... cada um ia dirigir o seu próprio filme, e você, Karine, quem você vai convidar pra dirigir? Aí comecei a pensar em quem eu chamaria, aí eu pensei os diretores com quem eu já trabalhei, era um filme que precisava de um olhar feminino, porque tá lidando com questões do feminino, porque foi escrito por mim, e porque... E aí eu ficava pensando nas diretoras mulheres que eu conheço, a grande maioria delas só trabalha com material próprio, né, não faz filme de outras pessoas, como a Ana, por exemplo, ela só dirige o que ela escreve. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quem que eu vou chamar, quem que eu vou chamar? Aí um belo dia, conversando com a própria Ana, ela falou, por que você não dirige? Aí eu falei, bom, não tinha pensado sobre isso. E aí eu falei, bom, acho que eu vou encarar esse desafio de dirigir o filme. Então eu tô ansiosa e animada pro Princesa, apesar de não saber de que maneira esse filme vai ser produzido, mas a gente tá trabalhando. O Princesa conta a história da Camila, que é uma jovem mulher profissional, independente, bem-sucedida, feliz, que acabou de ter seu primeiro filho. Um belo dia, ela e o companheiro encontram um ex-chefe dele. Eles são convidados pra um jogo, pra uma pelada. Nessa pelada, o companheiro da Camila leva uma mordida no meio da briga. E a partir desse evento, ele começa a se comportar de maneira muito diferente. E aí você vai vendo no filme que é um vírus que tá se espalhando pela sociedade com uma velocidade super rápida. Agora temos o coronavírus, mas na época não tinha. Que transforma o comportamento das pessoas. Ele cria uma doença moral. Ele faz as pessoas regredirem no comportamento social, principalmente. Além dessa estreia na direção de longa-metragem, você já tem um longa rodado, prontinho pra estrear em breve, que é o longa do Gustavo Rosa de Moura. Um filme com a deusa maravilhosa André Beltrão. Com quem você já trabalhou de ninguém, é? Então, eu sempre tive o desejo de trabalhar com a André. Eu acho ela uma das maiores atrizes do país. E aí tive a chance de fazer não um, mas dois trabalhos com ela. Fiz Eve e fiz esse filme. Tô muito feliz, assim. Ela tá maravilhosa no filme. Mariana Lima, do Moscovis. Lara Tremurru. Um elencão, assim. Um filme super bonito. Tava um personagem bem diferente de tudo que eu já fiz. Acho que vai ser legal. E como é esse personagem? Porque o filme conta a história dessa mulher que entra em coma e acorda 20 anos depois. É, mostra ela acordando. Depois de 20 anos de coma, eu faço a cuidadora dela. Eu sou, tipo, a enfermeira, a pessoa que fica ali com ela, que cuida dela todos os dias. Ela acorda na minha frente, sabe? É uma relação bonita delas duas. A personagem é bem interessante. Vamos? No ano passado, você lançou três longas metragens. O No Coração do Mundo, o Hebe e o Bacurau. O Bacurau se tornou um filme pilar para o cinema brasileiro. Ganhou o grande prêmio do júri no Festival de Cannes. Rodou festivais no mundo inteiro. Eu acho o Bacurau, desde o momento que eu li o roteiro, um filme extraordinário. Extraordinário em toda a complexidade que essa palavra proporciona. Acho um filme fora da caixinha, esteticamente. Ele tem uma proposta muito autêntica. Acho um filme que observa a nossa sociedade, a nossa constituição como país, de uma maneira muito certeira. E acho lindo que esse filme, nesse momento, tenha sido o filme brasileiro que tenha feito tanto barulho. Internacionalmente, é um sucesso gigantesco. Rapaz, teve uma bronca com um caminhão aí, que eu não entendi direito. E aí também vocês chegaram no capacete, né? E montou aquele capacete aqui, não é coisa boa, não. A gente não é motoqueiro, não. O Canal Brasil estreia a série da Karine Teles. Na verdade, é uma série que vem adaptada de uma peça de teatro, que se chama Os Últimos Dias de Gilda. 2004. E quando é que você tomou essa decisão de que essa peça se tornaria uma série de televisão? Engraçado que o Gilda é a primeira coisa que eu escrevi como roteiro. Assim, lá na época, em 2004. Antes do Riscado? Muito antes do Riscado. Foi um primeiro projeto que a gente desenvolveu junto, assim. A gente percebeu um potencial muito grande na história do Rodrigo de Ruri, que é o autor da peça. E aí o Gustavo fez o primeiro documentário dele depois. Fizemos o Riscado, a história foi rolando. E aí surgiu essa possibilidade de transformar o Gilda em série. E foi impressionante como adaptou bem. A gente ainda precisa falar sobre intolerância religiosa. A gente ainda precisa falar sobre misoginia. A gente ainda precisa falar sobre intolerância, sobre machismo. São assuntos que a gente avança, mas ainda precisa avançar muito mais. A Gilda é uma criadora de porcos e galinhas para o abate. Uma excelente cozinheira. Também flerta ali com grande parte da vizinhança. Mas aí depois enfrenta também todo um preconceito. A Gilda é uma mulher... Sufocada. Não, esse é o problema. Tentam sufocar a Gilda. Ela é uma mulher totalmente livre, muito amorosa, muito afetuosa. Ela não flerta não. Ela tem histórias de amor com muitas pessoas. Ela ama livremente muitas pessoas. O comportamento dela incomoda profundamente a vizinhança. Aquele microcosmos da vila onde ela mora. O roteiro é seu e do Gustavo. Criar, dar vida a outros personagens. Porque o texto, quando você interpretou no teatro, o texto é um monólogo. Como é que foi dar vida para esses personagens? Acho que foi uma das partes mais gostosas de escrever o roteiro. Foi imaginar...